Olha só, tem o pessoal ali no Twitter, o pessoal do Tcham Brasil manda parabéns ao Doce Encontro, fala que foi perfeito esse Doce Encontro. Muito obrigado, beijo para vocês aí também. Olha só, a Japaju fala que gostaria de parabenizar os meninos do Doce Encontro, que ela ama vocês e que está lá quinta-feira no Santa Aldeia. Inclusive a gente quer convidar todo mundo que está aí acessando a gente aqui agora a estar lá na quinta-feira no Santa Aldeia, Doce Encontro e o Péricles, todas as quintas. Que legal, hein, meu? E olha só, uma pergunta aqui para o Cauê, a Fabiana, a Erika, ela quer saber qual foi o melhor presente que você ganhou de uma fã e manda beijos para toda a banda e até quinta no Santa Aldeia. O melhor presente que eu ganhei de uma fã? Olha, hein, foi um presente bom, hein, meu? Não, acho que na verdade essa coisa material assim, acho que é meio irrelevante nesse momento, porque o Doce Encontro passou por várias fases e muita gente abraçou o Doce Encontro, sabe? Então, só pelo fato das pessoas, das fãs, dos fãs permanecerem ao nosso lado, isso aí já é muito gratificante. Já é um grande presente. Muito. Então, o material a gente releva nessa parte. Todos a gente recebe com muito carinho, independente do preço, né, todo o seu significado bem importante. É, apesar de até briga, né, Vini? É, o meu melhor presente eu não sei, porque eu não cheguei a ver, né, eu não cheguei a ver, mas tudo bem. Porque o chatinho, né, o chatinho perdeu, né, o presente dele, né? Chatinho, o nosso road perdeu, né? Aí não pagou até hoje, né, cara? Aí ele fica falando às vezes. Não, agora tá tudo certo. Faz o... 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 Eu não ia falar nada, vocês viram, né? Eu sou testemunha que ele não ia falar nada. Eu ganho as coisas, aí o pessoal perde, ele ia falar isso. Não, mas eu cutuco, então nem aí. Bora lá. Legal. Aliás, vocês são da Zona Norte de São Paulo, é isso mesmo? É, na maioria somos. Da onde que vocês são? Com exceção do Cauê. Eu sou da Zona Sul, Zona Show, né? Ah, vai mesmo. É, o bagulho é louco lá. Ah, Zona Sul tem boiola. Ih... O bagulho é louco. Rapaziada da Fundão lá. É, é, é. Família. Vocês são de onde? Vocês frequentavam que bar lá? O bar do Chiquel, lá nas Palmas? Ih. Aí eu já não sei. Bom, bar, fala comigo. O bar, você fala comigo. É, o Tremembé. Você é da Zona Norte? Eu moro no Tremembé, mas não conheço, não. Ah, não conhece o bar do Chiquel? Na Palmas, não. É, os caras não frequentam muito bar. Ali tem muito bar, ali na Engenheiro, né? Engenheiro, a gente de vez em quando vai lá. Vocês conheceram onde? Vocês são de onde ali? Na verdade, eu sou do Ipiranga. Fui para a Zona Norte há quatro anos. O Tiagão nasceu lá, no Limão. Ah, você é do Limão? Pô, eu sou do Limão também. Mora mal pra caramba. Sabe o que é legal que é no Limão? Não fala isso, mano. Cara, é que ele não sabe que no Limão não tem laranja, né? É, tá certo. Piadinha boa essa. Boa também. Bom. E o Cauê, de Santo Amaro, vai para o Ipiranga. Um vai ocupar o espaço do outro, né? É, vai cobrindo, vai cobrindo. Vê como é que tá as coisas lá. Vai para o Ipiranga. O Vini é a climação e tá na Vila Maria. Agora eu estou na Vila Maria há dois anos. É. Caramba. Os Ciganos do Samba, né? Os Ciganos do Samba. Vocês se conheceram como? Tipo, sim. Na verdade, o Doce Encontro, essa formação tem nove anos. O Tiagão, ele já era, né? Dessa formação. Com o antigo vocalista. E eu e o Cauê, nós éramos de um outro grupo. E tocávamos na mesma casa noturna, que é o Carioca Clube, aqui em São Paulo. Carioca. E aí, nós fizemos um grupo só. Juntamos os dois grupos para formar um grupo só e seguimos com o nome Doce Encontro. Entendi. E aí... Juntaram o Inútil ao Desagradável. Exatamente. Não estava dando nada certo. A gente falava, vamos ver se piora um pouquinho. E o Vini é o mais recente, né? É o que está há dois anos agora. Que legal, hein, Vini? É verdade. Fez dois anos agora, mês de junho. E a caçula de idade também, não? Não, de idade... A idade é o Cauê. Essa semana ainda eu faço aniversário. É amanhã. Não, dia nove. Quinta-feira. Olha só quantos anos. Vai ter um churras, hein? Passo, falando sério, 32. Não, não vai ter um churras? 32 anos? 32 anos. Não vai ter um churras? Vamos chamar a galera, Vini, para o churras. Vai depender. Chamar o pessoal aí para o churras do Vini. Não fala isso, não. Isso não vai nevar. O dia que o Vinícius fizer um churrasco no aniversário dele, vai nevar em São Paulo. É porque eu não gosto de comemorar aniversário. Ele vai na casa dele, tá cheio? Vini, você gosta de guardar dinheiro, seu safado. Não, é uma data que eu... Só gosta de dinheiro dos outros. Eu curto comemorar. E ele junta tanta coisa na casa dele, cara, que ele vai levando o camarim, que dá para ele fazer um churrasco. É verdade, eu levo porque eu gosto de colecionar. Cada casa que eu vou, eu levo uma lembrança. É que legal, meu. É verdade. Ele leva para as 40 copos para colecionar. Ah, entendi. Rafa cheia. Tem espeto de churrasco. Tem tudo lá, tem tudo lá. Você vai pegar, vai estar escrito lá. Um copo, você fala, nossa, show livre. Show livre, esse copo aqui. Ah, não, o pessoal me deu lá da show livre, lá me deu. Pô, que tá perfeito. Aí você pega uma toalhinha escrito show livre. Nossa, toalhinha show livre. É, o pessoal me deu também lá. Se tiver, e se o copo tiver com o Guaraná dentro, ainda melhor ainda. O Clemente, ele vai pedir para levar um puff embora, hein? Pô, chegando no churrasco, todo mundo sentado em puff. É, patrocínio show livre. O Vini e o nosso baixa que não veio, que é o Piga, são os dois mais mão abertas aqui do Doce Encontro. Eu não sei se eu vou querer ir nesse churrasco, sabe? Mas é legal. Filé minhau, filé minhau. Pode chegar. Não, eu dificilmente me disponho a fazer. Mas quando eu falo que vou fazer, eu faço de legal. Ele tinha 12 anos, o último. Ainda vale a pena comemorar, né? Faz pouco tempo, né? É, fazem só 20. Aliás, vocês têm show no Santa Aldeia? Quando que é mesmo? Todas as quintas-feiras, a partir das 23 horas, Doce Encontro. Na verdade, o pagode, o projeto é do Pericles, né? E o Doce Encontro também está... Vocês foram convidados para participar. Exatamente. Que legal, hein? Que bacana, né? Todas as quintas-feiras. Pericles é uma figuraça, né? Ele é o melhor do Brasil. E ter esse reconhecimento dele, ele gosta bastante da gente, ajuda bastante. Fala sempre que pode do Doce Encontro. E a gente só agradece, porque ele é uma escola para o Doce Encontro, há muitos anos. Não chamando ele de velho, e sim de mais experiente, mais talentoso. É uma pessoa, vamos dizer assim, antiga, né? É, experiência. Bem gabaritado. Old school, né? Old school. Você é do rock and roll, né? Fala bem. Só nada, velho. Você está enganando o pessoal do samba aí, né? Não é que é? Você é louco. Você fica aí tocando pandeirinha e tal, mas na verdade esse negócio é bateria. É, 2x4. 2x4. Não, 2x4. Silêncio eu quero escutar, o seu coração vai dizer, eu e você, eu e você, escuta o destino falar, o que já não dá pra esconder, eu e você.